Foi pré-candidato em Terezinha. Meu Deus! Meu Deus! Apoliana. É isso, Amadeu. Olha, no fim de semana teve aí uma reunião do deputado Doutor Vinícius na região da zona sudeste ali de Terezinha, do bairro Renascença. A gente tem os registros desta reunião. A gente já mostrou aqui... Prove Guerreirinha. A gente já mostrou aqui que ele está prestando contas do mandato, do incendio, está dialogando com a população, fazendo uma pré-campanhazinha, né? Conversando ali sobre as demandas. É mais 100 não, 120 dias. Né? Era de 100, agora é de 120. Agora é de 120. Enquanto houver mandato, a gente vai botando mais dias. E aí fui olhando as fotos, olhando as fotos, beleza. Depois fui dar uma olhada no Instagram do vereador Joaquim. Apareceu no meu feed, imagens do Instagram do vereador Joaquim. Cadê o Joaquim? Aí eu disse, gente, tem algo parecido nessas fotos, eu preciso comparar. Tá aí, ó. As imagens do vereador Joaquim, lá numa reunião também, dizendo que estava conversando com lideranças. E aí eu tive que mandar para a perícia do CSI, do Jogo do Poder, contei com a ajuda da Poliex, e tem a comparação aí, Amadeu. Me digam se eles não estavam no mesmo lugar aí? Mesmo lugar, com certeza. Não, peraí, bota de novo, porque eu não sei, eu não sei, eu preciso confirmar. Não sei, não. Olha a parede ao fundo, verde, clarinho, descascado. Lá o fundo abaixo do telão... Não, o descascado entregou. Os balões... Talvez os balões, França. Os balões, é o que fica mais evidente ali, junto com a caixa de som. Pois eu acho que foi a pintura. A pintura descascada ali, abaixo do telão. Mas eu acho que a prova mais evidente é o fantasma do doutor Vinícius. Ajeitar bem na casa do homem aí para fazer a reforma, né? O fantasma do doutor Vinícius está no telão ali atrás do Joaquim. Aí eu mandei para o vereador Joaquim, o vereador, você é da base do prefeito doutor Pessoa, eu estava fazendo reunião com o doutor Vinícius, inclusive eu não vi nem você postar foto com ele, nem o doutor Vinícius postou foto com o senhor, ele disse que foi uma liderança que convidou para ele passar lá, aproveitar que estava a população reunida, então para também confraternizar. E hoje o doutor Vinícius saiu em defesa dele, dizendo que faz esse trabalho de sempre avisar, que é para não ter problema, para não dizer que ele está dando uma de georgiana, invadindo as bases dos coleguinhas. Então saiu a defesa. Mas que eles estavam no mesmo lugar, com as mesmas lideranças estavam. Mas olha para isso, agora nós estamos no CSI, jogo do poder, França Teixeira. O CSI buscando as evidências que o vereador tentou disfarçar, tentou em vão esconder, França Teixeira. Foi muito perspicaz, aí fica a lição para os vereadores. Na próxima ocasião, se não quiser explicitar a participação na reunião de algum pré-candidato, é melhor deixar para apostar no outro momento. Não escutem o que o Freire está falando. Não escutem. O Joaquim, ele é da turma do Tiago Vasconcelos. Agora, a eleição, na eleição justifica você dizer que tem um candidato, você vai a uma reunião popular, com um candidato que você não vota dele, que você não apoia ele. Mas na pré-campanha não justifica. Eu fui a algumas reuniões com o doutor Vinícius, mas eu não sabia nem que era doutor Vinícius, só de dono, entendeu? Mas o líder político votava em mim e votava nele. Na pré-campanha, isso aí eu acho difícil. Vamos ver agora, Pauliana. Você conversou hoje com o doutor Vinícius, não foi? Gente, tem uma pessoa falando que, diz assim, é os balões da Cássia de som, né? Eu estou falando balão. Vamos lá, Pauliana. Eu conversei com o doutor Vinícius hoje falando sobre essa reunião, né? Ou você quer falar da... Vinícius, Vinícius. Foi pronto. Não, não, Vinícius eu quero falar sobre a reunião, mas não. Aqui o Céssia já resolveu. Eu quero ele falando sobre... Essas reuniões, mas sobre o que ele tem ouvido da população, exato? Sobre as demandas que estão sendo apresentadas nesses encontros? Porque ele também escuta, claro, a população quer levar ali os problemas do dia a dia. Ele diz que tem escutado muito, Amadeus, sobre o atendimento nas unidades básicas de saúde. E o deputado, ele é presidente da Comissão de Saúde lá da Assembleia Legislativa. E ele diz que, claro, evidente, vai coletar essas demandas, está reunindo, catalogando, para levar até a fundação e trazer aí soluções para a população. Tem a sonora aí? Vamos lá, Nájila. O que a gente tem ouvido muito nas regiões, principalmente do ponto de vista de saúde, há uma desorganização na rede que a população começa a sentir na ponta. Ações básicas nas unidades básicas de saúde, como vacinação, atendimento médico, visitas da equipe de saúde. Então, está tendo realmente uma queixa principal no ponto de vista da saúde. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, da Assembleia, todos esses relatórios nós estamos fazendo, compilando, e nós vamos passar a dialogar agora com a Fundação Municipal de Saúde. Nós sempre tivemos uma relação muito boa com a Fundação Municipal de Saúde, como profissional de saúde, como gestor, e nós vamos seguir. Porque, às vezes, é algum ajuste, né? Algum diálogo que precise, né? Não é fazer crítica por fazer crítica. Na verdade, é construir uma solução. Ah, então, o doutor Vinícius se movimentando. Se movimentando. E a gente já falou também, Amanda, sobre a questão do lixo, né? Que ainda existe um problema por conta da situação sanitária. Ele falou do momento de dengue. Então, ele também está atento a essas reclamações e ponderações da população que são feitas durante esses encontros. Então, é isso, né? Já mostramos aqui o doutor Pessoa em pré-campanha, né? Se ter reunido com o secretário de Finanças, fazendo ajustes nas secretarias. Aliás, essa pré-campanha agora, o cara pode fazer até cinco anos antes, né? Não tem mais. É cantiga de grilo. É emendado, né? É tudo emendado. E aí, devia liberar igual a Turquia, que na Turquia os candidatos podem, no dia da eleição, distribuir... Porque aqui já distribui, mas é só...